Tá me ouvindo também? Mata, mata em equipe! Ah, é normal essa amostra! Caralho! 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 Ae, lembra de mim? Nossa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Colocam no next Clarão lançado Inimigo nos containers Colocam, caiu Colocam, caiu Celereu lançado Ah, meu tá... Mano, meu tá largando muito. Ah, cego. Nós vamos, braço. Garão lançado! Hahaha, eu carregando na frente do... Agora finalizando! Ai, é mandado, hein, irmão! Eita! Ah, meu tá largando! Estamos a meio caminho daí. Continua lutando. Trope ataque! Trope ataque! Preparando os meus... Me pegaram! Obrigado. Garão lançado! Radar fechou a luz nos bares! Tá sentindo de alguém! Ah, o cara pegou a doze aqui. Garão lançado! Não, não, não! Inimigo perto da lixeira! Caralho lançado! Caralho lançado! Inimigo perto da empilhadeira! Clarão lançado! Na vida, Giovanna! Eu te achei! Caralho lançado! Boa dor do tipo! Ah, boa! Caralho lançado! Caralho lançado! Caralho lançado! Caralho lançado! Ainda dá Mano, mais uma pega o Vitor, eu vou usar o Vitor Pega Tão mirando em mim, clarão lançado Ataque de dispersão aliada Oi, oh Astrid, entra Valeu, entra, vai Ah, eu usei, os caras tão usando, é que eu fui pegar as Astrid lá na rua, mano Não, avisa aí que eu fui usar depois do aviso Tá demorando um caralho pra... Ah Tô recarregando Boa, boa, boa Jogaram bem, pô, jogaram bem Eu não entendi a Sérgio de baixa, eu joguei o ataque na rua, mano Tem que pegar o, tem que jogar o Caroni e o Matheus, o Lucas joga no controle, velho Não, peguei aí, né Então aí joga o Matheus e o Caroni aí, os dois APC, aí dá um... Tchau, tchau Tchau, tchau É, vamos ver agora. Fiu. 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 Vamo embora.